Ora bem, nós vamos dar início esta noite a um grande espetáculo feito, na grande maioria, por gente da nossa comunidade. Vamos trabalhar com a Rádio Televisão de Artícia, a Rádio Portugal USA, a Rádio Luzalândia e a Rádio Voz dos Açores, na Ilha Terceira. Também vamos trabalhar e fazer parceria com a Vitec e temos connosco a Joia da Coroa, a nossa Maria de Lourdes, a mais famosa e a voz mais bonita que até hoje a Rádio teve na Califórnia e agora a Rádio e Televisão. Olá, muito boa noite. Uma boa noite para todos aqueles que estão em contato connosco. Quero, antes de mais, agradecer ao Euclides Alders e à sua equipa o convite que me formularam para estar aqui hoje. Já há muitos anos que não participava nesta festa ou não transmitia, porque trabalhámos em conjunto há muitos anos e foi com imensa satisfação que decidi estar aqui hoje e, aliás, durante todo o fim de semana. Muito obrigado por ter aceito o convite. Depois vai fazer parceria também com o Fernando Rodrigues, também nos vai ajudar, hoje, amanhã, sábado e no domingo durante a aposição. A Maria de Lourdes tem estado arredada dos microfones, tem outros a fazer, por outros lados, mas isto é o bichinho que está sempre presente, não é? Eu acho que sim, quando nós, pelo menos eu descobri já nos Estados Unidos que gostava de fazer rádio, não sou uma profissional de rádio, não sou uma jornalista credenciada, mas gosto, é um bichinho. Por coisas, circunstâncias da vida, não estou na rádio, já, já não estou, mas há sempre aquela vontade e há sempre, como você diz, aquele bichinho, porque é uma coisa que quando se gosta, gosta e é muito difícil estarmos fora. Portanto, foi com muita satisfação que acedi a estar aqui hoje à noite. Muito bem, eu acho que todos vamos ganhar, vai ganhar a equipa que está integrada connosco e vai ganhar a comunidade e as quatro estações, ou cinco, que nós estamos ligando. Portanto, o que é que se vai passar esta noite? Olha, eu penso que vai ser uma noite fantástica, o ambiente que já se está a ver aqui, vamos ter fadistas da comunidade portuguesa, são 11 fadistas da comunidade, o que era impensável aqui há uns anos atrás. É verdade, lembre-se, quando nós fazíamos estas festas, não havia tantos fadistas na nossa... E é mostrar que nós temos muitos valores. Valores, exatamente. E, portanto, 11, quando cheguei aqui hoje e disseram que eram 11 fadistas, também fiquei surpresa, porque há muita gente nova, a maior parte deles são gente nova, já nascidos aqui nos Estados Unidos, mas, portanto, são pessoas que têm, claro, as suas raízes na comunidade, os portugueses, neste caso nos Açores, não é? E são pessoas com imenso talento e acho que têm um orgulho tremendo em dizerem que são portuguesas e este gosto tremendo de cantar o fado. Vai ser fantástico. Dois conjuntos de guitarras que vamos ter, vai ser uma noite fantástica, penso. O ano passado foi maravilhoso e creio que este ano que vai acontecer da mesma forma, o que se vai passar a partir de poucos minutos e durante a noite, e depois as pessoas vão ter a possibilidade, durante a semana, durante o ano, durante o mês, quando quiserem, vão ao site de qualquer uma destas rádio, da Rádio Porto BSA e da Rádio Luzalândia, da Rádio Televisão de Artísia. Vai ser, eu penso que vai ser. É sempre um prazer muito grande trabalhar com a Rádio Televisão de Artísia, gente, há muitos anos que trabalhamos juntos e é sempre com muito prazer que acho que isto é tudo gente que fazemos parte de uma novela, é carnaval, é só uma festa do Espírito Santo, tanto lá em cima como cá em baixo, e fazemos esta partida, porque eu sou das pessoas que acredito plenamente que a união é que faz a força. Pronto. Nomes de artistas que vão atuar esta noite? Olha, nomes de artistas eu tive que os apontar porque não me ia lembrar de todos. Vamos ter, penso que a primeira pessoa a estar em palco vai ser o Adelinto Ledo, porque vai declamar, portanto vai dizer um poema. Temos também o Tito Rebelo, que penso, Tito Rebelo também canta ao fado, e penso que é um dos responsáveis da organização destas noites de fado, já há uns anos esta parte. A Zélia Freitas, conhecidíssima na nossa comunidade, o Chico Ávila, que também vai estar aqui presente esta noite, temos a Ashley Cahill, tem um nome muito americano, mas deve ter raízes portuguesas para cantar o fado, temos a Megan Ávila, o Jorge Costa, o Sr. Isalino Santos, Nancy Lourenço, Lisandra Jorge, Lina Valadão e dois conjuntos de guitarras, que são os Rochinóis e os Amigos da Comunidade. E os Sete Colinas estão cá também. Então são três. São três. Eu penso que vai ser uma noite fantástica. Não, estavam no programa, mas não se gostam de concretizar. Bem, assim é que é. Ora bem, pois então vamos dar início e obrigado a Maria Dursos por estar em equipa conosco. Obrigada, eu é que agradeço por me terem convidado. Eu é que agradeço. Obrigado. A cultura de uma pátria, a licença das suas tradições, usos e costumes. A nossa não foge a essa verdade. A sua história é o todo narrado por tantos que viveram junto ou perto dos acontecimentos que testemunharam. Os portugueses, os filhos do jardim à pera-mar plantado, deixaram desde o princípio da sua existência uma narrativa muito parecida com todos os outros povos. Porém, continua a haver algo que ninguém pode igualar. A paixão que pusemos em tudo o que fizemos. Somos um povo eternamente enamorado da terra que gostaria de Deus. Nada, nunca, nem ninguém, conseguiu afastar de nós esse amor que é essa pátria querida, da qual, quanto mais longe dela, mais sentimos a sua presença. Como escreveu António Parente e cantor com sua esposa Ana Maria, não interessa ser da madeira dos Açores ou do continente, o que interessa é que sejamos boagentes. E somos, porque nos correm nas veias o sangue heroico e apaixonado de nossos avós e a capacidade do nada fazermos tudo. Hoje, honraremos cantando os lugares onde nascemos, onde vivemos, e a alegria que vive em todos os nossos corações, fruto dessa paixão que vive em todos e em cada um de nós. Cada estrofe, cada canção, cada fado, cada música, será um pouco de Portugal. Portugal de hoje e ao mesmo tempo quem fomos e quem somos e quando chegamos até aqui. Abro o espetáculo desta noite, um nome que o tempo se há de encarregar de reconhecer como um dos mais válidos elementos de todos os tempos da nossa comunidade paroquial. Pelo seu ecletismo artístico com que Deus o consagrou. Minhas senhoras e meus senhores, para todos vós, Adelino Toledo. As armas e os barões assinalados, cada ocidental praia visitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da cor do ano, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana e a religião remota edificaram o novo reino que tanto sublimava. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando, a fé, o impédio e as terras viçosas de África e de Ásia andaram devastando e aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. Cantando, espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar com engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito e o lustre lusitano, a quem da túnel e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a luz antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. E vamos começar a parte musical do espetáculo de hoje com a apresentação dos músicos. Espero que ou peço que espereis para aplaudir depois de o apresentá-los todos. Portanto, não aplaudeis individualmente. Na guitarra portuguesa, Jorge Costa dos Rochinóis. Viola de Fado, Cetive Soares, Rochinóis. Viola baixo, Joseph Sousa, Rochinóis. Viola baixo e viola, João Cavadeiro, Sete Colinas. Guitarra portuguesa, Chico Ávila, Sete Colinas. E temos um grupo de músicos amigos da comunidade. Bandolim, Luís Garcia. Viola da Terra, Dimas Toledo. Viola acústica, Samuel Lino. Violão, Vítor Pedro Reis. E acordeão, Gabriel Teixeira. E agora sim, para eles, uma salva de palmas. E agora vamos à música, Rochinóis e Sete Colinas, numa variação em que o fado mais querido dos portugueses é estrela. Variações na música do fado menor. Logo após, logo após as variações, o grupo de músicos amigos da comunidade tocará um tema onde o lúdico se junta ao religioso e que certamente será inspiração para todos os que participam neste grande movimento comunitário. Todo o amor que vem de Deus. Amém. 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 deste excelente momento musical, vamos ouvir três fases onde o poema se sobrepõe à música no contexto que quisemos dar o nosso programa. O que fomos, o que somos e a fé que temos em continuar a sê-lo. Tito Rebelo canta Sou Português, depois será Célia Freitas lembrando-nos o que restou dos lusitanos, especialmente da mulher lusitana e a terminar será Chico Ávila que nos diz que embora longe está sempre perto do seu Portugal. Tito e Zélia serão acompanhados pelos roxinóis, acompanham Chico Ávila, os roxinóis com João Carvadeiro dos Sete Colinas. E agora, minhas senhoras e meus senhores, Tito Rebelo. Música 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 Foi português, já tive o mundo a meus pés Foi que ir rasgando o fundo de todos os mares do mundo Fui os doze de Inglaterra, fui a paz e fui a guerra Fui derrota, fui vitória, foi oito séculos de história Fui português, sei-lo é mais uma vez Sou português, santo na guerra altivez Maria Alva, fadisteiro, no verbo amar o primeiro Minho carreira estridente, doce alentejo do let Fandando na porta d'água, sentimento irmão da mágoa Sou português, sei-lo é mais uma vez Serei português, sem temer a pequenir Saudades do que criei, dos mundos que desbravei Doce alentejo do let Minho carreira estridente Sou da vida e do amor A desgraça não me vence O futuro a Deus pertence Serei português, sei-lo é mais uma vez Ontem fui o pai do mundo Hoje sou filho da esperança Amanhã quem espera alcança Ontem e hoje já lá vai Na primeira qualquer cai Hoje a saúde e estiga a dança Hoje a saúde e restança Hoje a manhã Sempre em frente Português eternamente Na primeira qualquer cai Haja vida e siga a dança Haja saúde e restança Hoje a manhã Sempre em frente Português eternamente E agora chamamos a Zélia Freitas Como já apresentei Zélia Freitas Aplausos Aplausos Doce e salgada, oh minha amada, oh minha deia Sais-me grão e duvão, tu chicas áfrica Como da estreia, oh bailarina, oh tontina És a canção predileta de cruzadores e muetas Dos visitários, quem tem roupa de vez, dólares e cenários Oh parque e lusa, oh minha lusa, o teu chânio é português Doce e salgada, oh minha amada, oh zé papai Tu és todo em latim, ao mesmo lado assim Nas europeias, oh bailarina, oh poluína Doce e salgada, oh matrimónio, na verdade é tudo mal Vela e roliza, avança a chuva retirada A minha canção estilça, oh pátria lusa, oh minha lusa O teu chânio é português O teu chânio meio e profundo É neste tamanho do mundo Sentimental como eu Dois corações pagãos, não é foda e não é foda Guarda-nos bem, será eternais No teu chão, no teu colo Sonhos e universais És o nosso ambiente D'arnavoi de criões Deu-de-raz doidadão em grande Nós só queremos te confor É neste个 vírga D'arnavoi de criões Deu-de- Year Rosario D'arnavoi de criões Deu-de-raz doidadão em grande Nós só queremos te confor Doce e salgada, oh my amada, oh casa-laSoft. Oh, minha amada, na companhia És um caso de tu, tu és o mais que tu Na companhia, oh, bailarina, oh, colubina Tu és a nossa moirice, mais amante da banhiguice Eu te proclame, eu te proclame Tem que ver, amado eixo E a verdade é que eu te amo Oh, pátria lusa, oh, minha lusa O teu cheiro é português O teu cheiro é português É neste tão meio do mundo Sentimental como eu Dois corações pagãos Da minha pobre de ver Guarda-nos bem fraternais Do teu chão, do teu pão Sonhos de diversões És o teu subirante Dar-te a moita criou Cuida-te a nossa alma e mente Nós só queremos te consões O teu chão, do teu subirante Dar-te a moita criou Cuida-te a nossa alma e mente Nós só queremos te consões O teu gênio é português O teu gênio é português Obrigado, Celia. E agora, minhas senhoras e meus senhores, Chico Ávila. Amém. Portugal está presente, E a soldada anda comigo. Portugal está presente, E agora, minhas senhoras e meus senhores, Chico Ávila. Eu fiz um sonhador, Que muitos honros havia. Tá longe que encontro, Mas tão perto estou, E sempre que eu sonho, É de que eu vou. E quando tiver força e garra, Canta o povo que me ensinou, Um abraço de orgulho, Constantemente te enfio, Montanha, ponto de encontro, Onde eu penso, eu me inspiro. Tá longe que encontro, Mas tão perto estou, E sempre que eu sonho, É de que eu vou. E sempre que eu sonho, É de que eu vou. Tão longe que encontro, Mas tão perto estou, E sempre que eu sonho, É de que eu sonho, É de que eu sonho, É de que eu sonho. A próxima voz é uma agradável surpresa no tempo que dedicamos aos nossos paroquianos e seus amigos. Trata-se de Ashley Cahill, que honrando a memória da sua querida avó e grande amiga desta paróquia, a senhora Ana Silva, de saudosa memória, nos cantará dois temas. O primeiro, a lembrar-nos o mais romântico cantor português de todos os tempos, Tony de Matos, o criador das cartas de amor. Depois lembraremos os Caminhos do Ferro de Portugal, na originalidade do tema que o tempo não apaga, Apita o Comboio. Acompanham a Ashley, os Rocha e Nois, com João Carvadeiro, e Apita o Comboio, o grupo de músicos amigos da comunidade. O coro é formado por Evelyn Toledo, Lina Baladão e Megan Adler. Então, minhas senhoras e dores senhores, damos as boas-vindas a Ashley Cahill. Obrigada. 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 Foi bem, querida. Pさん Jair Quem ande Amém. Cartas de amor Praços de dor Sentidas de alguém Cartas de amor Amorinhas Que não veem bem Também Saber as minhas Cartas de amor Quem já o tem Porém de ti Não sei que Uma carta De amor Uma carta Do que recebi Pra calmar-me Me dou Mas Mesmo assim Que o prato Não deixei Vai escrever Mas vai saber Que tu Para mim És todo Meu viver Cartas de amor Nem Nem Estão Vai Cartas de amor Praços de dor Sentidas de alguém Cartas de amor Amor Maravilhas Que não vai Não vai Saudades Minhas Cartas de amor Quem já o tem Amor Amor Abre Amor Em Amigas que não veem bem, também são as amigas cartas de amor Quem as não dá? Aplausos 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 Amém, amém. Amém, amém. 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 Divert de milafre, ferido na azar. 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 Detemасибо. Mas é outro, o bom mundo. Segundo, o fado da Vilha Franca, onde nos diz que ali há gente que arrisca a vida com o Γ ligger. É acompanhado pelos seus colegas Roach Shinoiz e ainda Chico Ávila e João Cartadeiro. Minhas senhoras e meus senhores, uma salva de palmas para Georgs Costa! Há um cantinho escondido Que Deus pôs ao pé do mar Jardim, garredo e furido Terceirares, laranjas, intrigas e lembores sem faro Terra de Santa Maria Onde brilha o sol doirado Onde o amor é poesia E a saudade é a verdade que há no faro Poetas e pintores, camões, marroa Coimbra dos doutores padistas de Lisboa Heróis dos setemais, cama e cabra Santinhos, santinhos populares Por onde é nero, não vou deixar-te cantar e bailar Hoje em casa não fico É viradido da missosa Pois não há duas sem treves Pra ver virgem que é nossa Que é a nossa mais formosa que é meus peixes Fui eu, Jacó de Valeria Contraversar pelo mundo inteiro E fui também não podia Sufilar e pular e cantar a virgem exadeiro É viradido da missosa Pois não há duas sem treves Pra ver virgem que é nossa Que é a rosa mais formosa que é meus peixes Senhora do Rosário, tu és madrinha E o promissionário de Portugal, rainha Ó, virgem curiosa, tu és pra mim A rosa, a rosa mais de salsa Que é meu esposo neste jardim Senhora do Rosário, tu és madrinha E o promissionário de Portugal, rainha Ó, virgem curiosa, tu és pra mim A rosa, a rosa mais de salsa Que é meu esposo neste jardim Música Música Na frente sobre a orelha Sinta a vermelha banha apertada Ao alto fim pandilho Quando o fim foge a manhada Com o poder de encarnado Jaqueta e meia branca Campinhos, touros e fado Doutorada em Vila Franca Oh, terras do Ribandejo Cheias de sol e alegria Oh, gente sem ambições Que dá-los vergonhos Oh, terra de Vila Franca Ou tanta e tanta vez Sem temer uma colhida Se arrisca a vida em altivez Um labrador que está tomada E uma guitarra bem brilhada Campinhos em manhã Firmes saibem sobre a montada E se uma pega é valente Ninguém do prazo já arranca Vibra a gente entusiasmada Doutorada em Vila Franca Oh, terras do Ribandejo Cheias de sol e alegria Oh, gente sem ambições Que dá-los sonhos de valentia Oh, terras de Vila Franca Ou tanta e tanta vez Sem temer uma colhida Se arrisca a vida em altivez Uma terra de Vila Franca Onde há de tanta vez Sem temer uma colhida Se arrisca a vida em altivez Jóias de Costa Olhem mais um parêntese aqui Vocês veem como os artistas estão a trabalhar bem Estão a suar E nós estamos todos aqui sentados Bem descansados Com vinho Vamos lá mostrar o nosso preço A estes artistas Que estão a fazer um trabalho tão bom Com uma grande salva de palmas É uma salva de palmas Muito obrigado Muito obrigado Olha A seguir deste contexto Estão ribatejanas Vamos ouvir mais uma vez A Célia Freitas Cantando uma linda homenagem A Scala Bix dos Romanos E a Santarém Capital do Ribatejo Mais uma vez Mais uma vez Minhas senhoras e meus senhores Célia Freitas Cantando Altar de Santarém Quis Deus por sua vontade E meu desdio também E eu tive essa felicidade De mais ser em santa E assim com tal devoção Tão grande amor de ganhar E que eu passei em meu coração Tudo bem lhe dei Santarém Santarém Coração do ribatejo De bruçado sobre o tejo Onde os prazos vão beber Santarém Onde os prazos vão beber Onde os prazos vão beber Santarém 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 Se cria De sol, de luz e de cor E se és Porque és crente És o castelo De altar Porque Te ladeja na frente O altar De Santarém Santarém Coração De ribatejo De bruçado Sobre o trejo Onde os pravos Vão viver Santarém Vem a linha De dois mil anos Que os olhos Ribatejados Nunca se cansam de ver Santarém Santarém Coração De ribatejo Do sangue Sobre o trejo Onde os pravos Vão viver Santarém Vem a linha De dois mil anos Que os olhos Ribatejanos Nunca se cansam de ver Próximo 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 Santarém Santarém Vem a linha Santarém De male Des aves Vem a linha Vem buena Ibre a linha Ou mais De dois mil anos que os olhos rei batejados nunca se cansam de ver. Amém. Para uma viagem que nos vai levar a vários pontos de Portugal, as minhas senhoras e meus senhores, Carlos Arruda, Gabriel Teixeira e Paulo Duarte. Amém. 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 Então, vocês gostaram, Carlos Arruda, Gabriel Teixeira e Paulo Duarte. Mas a gente só toca um boi que gosta de tocar. Vê-se na cara deles, muito bem. E nesta viagem, que nos tem levado a muitos lugares de Portugal, vamos dar um salto à primeira ilha descoberta pelos homens do Ivan. Trata-se da ilha do Porto Santo Ora quem vai ao Porto Santo Vai também à Pérola do Atlântico Acompanhado pelo grupo de músicos Amigos da comunidade Vamos ouvir Porto Santo E depois o bailinho da Madeira Na bonita voz de Isalino dos Santos Aplausos Oh, ilha do Porto Santo Vida uva tão saborosa O teu sol dá um encanto Tua praia é mais formosa Até sabe qual descobrir-te Ao pisar Que eu sou um amigo Foi quase como a pedir-te Foi quase como a pedir-te Proteção e bom abrigo Terra abriga Como tu não há igual És a joia mais antiga Das joias de Portugal Porto Santo Um nome que fica bem Por isso eu te quero tanto Como quero a minha mãe Oh, linda ilha dourada Da água pura e sadia Da lua tão prateada Do sossego e da alegria Tens os teus velhos boinhos Moendo o pão do Senhor E nos beirais os povinhos E nos beirais os povinhos Avelhão cançoe de amor Terra amiga Como tu não há igual És a joia mais antiga Das joias de Portugal Porto Santo Por um nome que fica bem Por isso eu te quero tanto Por um nome que fica bem 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 é obrigada e agora vamos à madeira e por favor acompanha também com as vossas páginas sabem vamos a ir à madeira oi 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 eu venho de lá tão longe eu venho de lá tão longe venho mesmo à beira-mar venho mesmo à beira-mar trago aqui umas covinhas ai trago aqui umas covinhas para amanhã o seu jantar para amanhã o seu jantar deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar para a jeitinha da madeira deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar para a jeitinha da madeira a madeira é um jardim a madeira é um jardim no mundo não há igual no mundo não há igual seus encantos não têm fim vai seus encantos não têm fim é filha de Portugal é filha de Portugal é filha de Portugal deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar para a jeitinha da madeira deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar para a jeitinha da madeira deixa passar esta linda brincadeira deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar para a jeitinha da madeira a madeira é um jardim a madeira é um jardim no mundo não há igual no mundo não há igual seus encantos não têm fim ai seus encantos não têm fim é filha de Portugal é filha de Portugal deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar para a jeitinha da madeira deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar para a jeitinha da madeira deixa passar esta linda brincadeira deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar para a jeitinha da madeira deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar para a jeitinha da madeira e agora a nossa viagem tem paragem obrigatória na capital de Portugal onde o Fado nasceu Se criou e expandiu, sendo hoje uma referência nacional que o levou a ser reconhecido pela Unesco como património imaterial da humanidade. Como sabeis, na gastronomia de Lisboa há algo que ultrapassa a produzida à portuguesa. Trata-se da Sardinhada. Para cantar temos Nancy Lourenço. Depois, a lenda da revista à portuguesa, Zeca Cineiro, com título Belo, Cheira a Lisboa, o segundo hino nacional, com Lisandra Jorge e um dos maiores êxitos de sempre na música portuguesa. O tempo volta atrás com o exalito dos santos, para acompanhá-los os grupos de guitarra e violas. E aproveitamos este momento para apresentar as nossas condolências à Lisandra, que recentemente perdeu a sua querida avó e lamentamos igualmente a ausência, devido a um pouco de rouquidão, de Melody Oliveira, para ambas a simpatia de todos nós. Vamos então para a Sardinhada com Nancy Lourenço. 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 E o primeiro elétrico da lua, faz como para a xena da riveira, se chove cheira a tela prometida, para risonios e cheirá-los-medinho, na casca da vela mais escondida, cheira a iscas com elas e a vinho, um graveiro na água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa, uma voz a frio e a tapada, cheira bem, cheira a Lisboa, a fragata que se ergue na broa, a varilha que tem de passar, cheira bem porque são de Lisboa, e explotem os cheiros de flores e de mar, se for cheirá os cafés do ruzinho, e o favo cheira sempre a solidão, cheira a castanha assada se está frio, cheira a fruta madura quando é frão, os lábios têm o cheiro de sorriso, o manjerico tem o cheiro de cantigas, e os rapazes perdem o juízo, quando está cheiro a raparigas, um graveiro na água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa, uma voz a furir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa, a fragata que se ergue na broa, a varilha que tem de passar, cheira bem, cheira a Lisboa, e a Lisboa tem cheiros de flores e de mar, cheira bem, cheira a Lisboa, cheira bem, cheira a Lisboa, a fragata que se ergue na troa, a varilha que tem de passar, cheira bem, porque são de Lisboa, e a Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Muito obrigado, Lisandra, e agora para fechar este quadro, mais uma vez, o senhor Isalino dos Santos. O senhor poderia mais uma vez que me acompanhassem também, que é, toda a gente conhece esta música, e o nosso desejo é que o tempo volte para trás, o que não acontece. Portanto é, ao tempo, volta para trás. A Sedeira foi-se embora, o tempo para mim parou, o passado foi como ela, para mim não mais voltou. As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, os dias para mim são anos. A Sedeira foi-se embora, 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 o tempo, volta para trás. Vamos levar! Traz-me tudo o que eu perdi, bem bem ainda a minha vida, a vida que eu já vivi. Ao tempo, volta para trás, mata as minhas pensas, faz. Vi que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vi que até o próprio sol volta todas as manhãs. Por que será que o passado e o amor são tão iguais? Por que será que o amor, quando vai, não volta mais? 1. 2. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 4. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 9. 9. O tempo volta para trás Mata as minhas pensas vãs Vi que até o próprio sol Volta todas as manhãs Vi que até o próprio sol Volta todas as manhãs Vi que até o próprio sol Volta todas as manhãs Vi que até o próprio sol Volta todas as manhãs Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Elisalino dos Santos e estamos a chegar perto do fim do espectáculo, mas não podemos passar sem chegarmos até aos Açores. O que vem são quatro números da mais popular música dos Açores. Quatro vozes de Lisandra na Sra. Chamarita, Lina Valadão nos Olhos Pretos, Nancy Lourenço no Pezinho do Pico, concluído com Chico Ávila e Lina Valadão no tema Saudade. Serão acompanhados pelo grupo de músicos amigos da comunidade e Chico Ávila. Os coros serão feitos pelos próprios intervenientes. Então, minhas senhoras e meus senhores, uma salva de palmas para os filhos novos artistas deste quadro que se segue. Aplausos. 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 Se a chamarita não forta, se a chamarita não forta, se a chamarita não forta, eu lhe turma aqui derrê. Se a chamarita não forta, se a chamarita não forta, se a chamarita não forta, eu lhe turma aqui derrê. Muito obrigado, Lisandra, e agora uma boa sala de palmas para Líder Valadão. Os teus olhos negros lindos, negros lindos. Os teus olhos negros lindos. Medros lindos, que brilhar como cristal. Ainda vem-se dos teus lindos. 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 Os teus olhos negros 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 lindos. Amém. Obrigado. Amém. 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 E depois desta passagem pelos ossores, vamos prestar homenagem àquela que em 1648 foi escolhida para Padroeira de Portugal e que os fundadores desta Paróquia escolheram por bem ser igualmente sua Padroeira. Então, para homenagear a nossa padroeira, Zélia Freitas, acompanhada pelos ruxanóis, canta Ladainha, a Nossa Senhora, poema de Adelina Toledo e música de Franklin Codinho. A vossa atenção e as vossas palmas para Zélia Freitas. A vossa atenção e as vossas palmas. 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 que aqui estamos e os que estão no palco. Pensamos que o Helio é emigrante duas vezes, primeiro para o Brasil e depois para os Estados Unidos. Assim sendo, dedicamos-lhe saudades do Brasil em Portugal, na voz de Nancy Lourenço e depois o Luar do Sertão, na voz de Lisandra Jorge. Os roxinóis estarão em ambos os cúmbros. Minhas senhoras e meus senhores, Nancy Lourenço cantando Saudades do Brasil. O sal das minhas lágrimas de amor Minhas senhoras e meus senhores, 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 Saudades tão fatal, saudades do Brasil em Portugal. Amém. 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 E agora, vamos as boas-vindas a Lisandra Jorges em Luar do Sertão. Amém. 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 Triste tido é assim, mas quando vem a saudade, chora a saudade sem fim. Com os dedos teus, vai-me dentro a recordar, tem regras e o pia a devoltar. Para o seu querer, não só seja o final, poder convém em Portugal. Para o seu querer, não só seja o final, poder convém em Portugal. Ai, quantos saudades têm da sua pedra na aldeia, e o monjo de sua mãe. Triste tido é assim, mas não só seja o final, poder convém em Portugal. Triste tido é assim, mas não só seja o final, poder convém em Portugal. Triste tido é assim, mas não só seja o final, poder convém em Portugal. Triste tido é assim, mas não só seja o final, poder convém em Portugal. Triste tido é assim, mas não só seja o final, poder convém em Portugal. Triste tido é assim, mas não só seja o final, poder convém em Portugal. Estas feiras da festa de Nossa Senhora da Assunção. Tido foi um espetáculo extraordinário. Pensava que vinha a assistir apenas a uma sessão de fados, mas houve um intercalar de fado, fado-canção, música popular portuguesa, música pop. Foi muito trabalhoso. Maria de Lutos, primeiro que tudo é um prazer estar na tua companhia, falar para ti e falando para a Arte Artesia. Pois, como tu disseste e bem dito, isto foi um trabalho enorme, porque desde o princípio que nós projetámos este espetáculo, a ideia era nós percorrermos o nosso país e passarmos também ao ultramar. Mas aconteceu o seguinte, aconteceu que nós começámos a pensar que se nós trouxéssemos algo do passado vindo do ultramar, que seria pesaroso para muita gente que lá viveu e depois iam sentir-se. Então nós queríamos fazer uma festa, não um velório, não um momento de tristeza. Então, a ideia, eu pus a ideia em prática de falarmos naquilo, nos lugares do nosso país, onde há relevo, onde houveram motivos para que nós pudéssemos falar e passando também pelas ilhas adjacentes. O arquipélago da Madeira e o arquipélago dos Açores, que tem de facto também música muito bonita. Isto foi tudo fruto de um trabalho de toda esta gente, com algumas dificuldades se meteram de permeio, porque houveram elementos deste grupo, pelo menos sete ou oito, que foram, chegaram na semana da festa. Alguns deles, e como tu notaste, tivemos a falta da Melania de Oliveira e da Mónica Silva, que não puderam estar porque chegaram praticamente na hora e uma delas chegou doente, com muito pesar nosso, porque isto é um grupo, eu diria, homogéneo. Todos gostamos de fazer e de fazer e então elas tiveram um bocado pena de não estarem aqui. Mas isto é simplesmente para dizer as dificuldades que apareceram. Houveram noites sem dormir, porque as preocupações foram muito grandes, mas ao fim e ao cabo, quando nós chegámos à conclusão de que se fez alguma coisa que vale a pena e que os outros, de facto, gostam, não nos sentimos verdadeiramente realizados, mas estamos felizes pela felicidade dos outros, que é muito importante. Foi sem dúvida um espetáculo fantástico, sempre o mar como tema. Exatamente, exatamente. Portugal tem que ter sempre o mar como tema. E também, se reparaste, falámos nos pontos mais fulcreis da nossa nacionalidade. Falámos no Porto Toscalo, no Corpo de Sentido, falámos na Lusitana, que tivemos 600 anos de Lusitanos no nosso país, e falámos depois, falámos em outros temas também que se colocam, por exemplo, o Altar de Santarém, não é? O fato de Vila Franca, que nos traz Vila Franca e as Touradas e os Focados, e também outros lugares que tentámos representar através da música. Eu penso que conseguimos. Se não conseguimos na totalidade, conseguimos de forma a nos deixar satisfeitos. Só para finalizar, um grupo fantástico de jovens cantores da comunidade portuguesa. De onde saiu esta fornada, digamos assim? Esta fornada tem sido trabalhada há muito, muitos anos. Desde pequeninas, que eu lembro-me de escrever fados para miúdas deste tamanho. têm estado sempre com a gente. São vozes lindas, que continuam a ser educadas através do canto e também da música, que estudam. E chegam aqui, enquanto a aflição se apodera de nós, porque, vamos lá, não sabemos o potencial, todo o potencial delas e deles, acabam também por nos surpreender, porque basta-lhe uma hora, como aconteceu com a Lisandra, agora, com o luar do sertão, ela disse, Tito, eu vou pegar, sou Tito. Ela nunca disse, Tito, disse, senhor Tito, eu vou pegar e eu prometo que vai sair bem. Portanto, essa gente dá-nos confiança, dá-nos força e, embora todos os anos nós digamos que isto é o último ano que eu estou cansado e tal, 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 acabamos sempre por ficar cá. Tito, muito obrigada. Continua só no ótimo trabalho. Foi um prazer ver-te. Igualmente. Obrigada. O nosso homem como o vinho de Porto. Quanto mais velho, melhor. Como é que mantém essa garganta assim afinada com a sua idade? É pedir a Deus para me aguentar com esta genica e é a única coisa que eu faço. Eu costumava poupar a garganta, não bebia coisas frias quando ia cantar. Agora estou a ficar um estragado. Bebo cerveja fria ou vinho gelado. Estou a ficar um bêbado chapado e a garganta continua. Dou graças a Deus. Há quantos anos a cantar? Eu fiz setenta anos o ano passado na franguesia de Porto Judeu, que comecei a cantar no grupo dramático das comédias com nove anos de idade. Fui fazer setenta e nove à minha franguesia e agora quinta-feira passada eu completei os meus oitenta anos de idade. Bravo. Muitos parabéns e muitas felicidades. Muito obrigado. Isso é meia-idade? Acha que sim. Eu só penso a Deus que me continua a dar força para eu continuar a dar aquilo que Ele me concedeu e eu quero oferecer à nossa comunidade enquanto eu estiver. É como dizia a Maria da Fé, até que a voz me doa. Muito prazer. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. E felicidades. Igualmente para si. Muito obrigado. Estamos agora com Chico Ávila, que foi também um dos participantes, um dos cantores e um dos músicos neste espetáculo de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Antosloque. Chico, há quantos anos não participavas nesta festa? Ora bem, eu participei o ano passado, por acaso, mas já antes do ano passado, já há muitos anos que não participava nesta festa. Portanto, foi um prazer enorme fazer parte da festa outra vez. Eu estive há momentos a falar com o Tito Rebelo, porque ele foi um dos principais organizadores, digamos, do cérebro deste espetáculo. Foi um espetáculo fantástico em que abrangiram várias regiões de Portugal, portanto, norte a sul de Portugal e Açores e Madeira. Foi um espetáculo muito bonito. Foi difícil pôr tudo isto, os ensaios, porque tu também és um homem muito ocupado. É muito complicado, é muito complicado. Não sou eu, mas toda a gente é ocupada, não é? E depois é muito difícil sincronizar os calendários das pessoas para que isto dê certo, para se fazer ensaios. Depois acertamos um ensaio, mas depois, afinal, já não dá, porque um não pode, depois o outro não pode. É muito complicado. Mas lá se conseguiu, fizemos... Foram poucos ensaios para se conseguir isto. Portanto, eu acho que fizemos muito bem, considerando todas as condições. Eu acho que a gente safou-se mais. A gente safou-se! Safaram-se. Sempre estiveste na música ligeira, música popular, e nos últimos anos veste-te muita vez com a guitarra portuguesa. Estaste a dedicar mais à guitarra portuguesa e ao fado? Não mais. Bem, estou-me a dedicar mais do que me dedicava anteriormente à guitarra e ao fado, mas continuo na música ligeira, com a mesma intensidade, com a mesma força. Aliás, amanhã já sigo para a festa, vou para o pismo, portanto, na sexta, sábado e domingo. E, portanto, continuo com a mesma intensidade, com a mesma força, com a música ligeira. Só que, além da música ligeira, tem mais esta faceta, que é o fado. E está a funcionar muito bem, as pessoas estão a gostar, o que, para mim, dá-me coragem para continuar e fazer mais. Algum disco para sair? Mais algum CD? Sim, sim. Quando? Bem, aí é que é o segredo também, porque eu até nem sei. É tão segredo que eu nem sei. Bem, eu estou a trabalhar na possibilidade de sair com um CD novo de música ligeira, antes do fim de ano. E tem mais um CD de fatos também, que já estou a cozinhar. Vamos lá ver se consigo sair. Será talvez lá para a primavera. Portanto, muitos projetos, os projetos não faltam. E é assim. Agora, mas o fado faz parte também da... Chico, boa sorte para ti. Obrigada por ter estado aqui connosco. Gostei muito de ver. E até à próxima. Igualmente, Maria Lourdes. Foi um prazer. Um grande abraço para todos os telespectadores lá da RTA da Artigia. E até um dia destes. Até breve. Obrigado. Um abraço. Obrigado. O João, presentemente, está fazendo rádio? Não há algum lado? Não. Eu agora acabei de gastar uns trocos valentes para montar lá uma mesa de montagem. Só tenho a mesa de montagem. Tenho duas... Tenho três toca-discos. Tenho, presentemente, um CD player. Estou à espera de mais dois. E tenho um microfone e tenho, claro, o board. Consulete. E vai vir connosco, é? E vou ir para vocês. Ok. Eu vou ir para vocês. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Não, isto... É engraçado. João, eu estou nesta guerra há 37 anos. João está primeiro que eu. A evolução que isto teve e a desatualização que existe de ano para ano ou de mês para mês. Comprei aquele iPad do ano passado, é o número 4, mas agora sai o número 5 com muito mais coisas. Não sei se ele faz café ou o que é, porque nunca faz mais do que aquele... Nunca se consegue. É com quem tem, digamos, mais de 70 anos. Eu tenho 68. Nunca mais lá chego. Conforme a gente vai progredindo ou evoluindo na nossa idade, os outros também vão. Também vão. É a mesma coisa com a tecnologia de hoje. Não, quer dizer... Mas é de mês para mês. É, é, é. Na QAGS, há dois anos, há dois anos ou três anos, três anos talvez, nós usámos no bolo de leite aqui um pequeno aparelho que custou 600 dólares, para ligar o telefone, sale e regulava no aparelho, era uma novidade. Ao cabo, três ou quatro meses estava desatualizado, já não servia, só usámos uma vez. Não usámos uma vez. Quer dizer, e é tudo assim... Isso obriga-nos também assim uma ginástica de carteira. É verdade. Obriga-nos uma ginástica de carteira porque aquilo já não é compatível com aquilo. Quer dizer, há estanta... Não. Por exemplo, uma estação análoga, hoje em dia, é o mesmo que pôr gasolina num carro de gasóleo, não sei? É verdade? Quer dizer... Contrafaxos não argumentos, é verdade? E uma coisa é certa, a evolução que a internet trouxe, quer dizer, há dez anos atrás, mal se falava ainda em internet, era uma coisa... E nestes dez anos o progresso que houve em tudo. Isto é... João, estava a fazer o meu programa, num sábado, e recebi um e-mail da Austrália, de um José Alberto, não sei quê, de um discurso que era Miquelense, que me estava a escutar na escola, para eu saudar a irmã que estava dando-nos em Joanesburgo, na África do Sul. É lá tu. É lá tu. Não, esta ideia nem sempre trabalhou na questão de se fazer rádio via internet. Trabalha já há muitos anos, quem iniciou isso foi o falecido João Dias de Oakland, um rapaz madeirense, faleceu aqui há um ano e pouco. Um ano e pouco, é. E depois então, mais tarde, o João Manuel Dias também decidiu lá começar a sua estação, e tem aparentemente, tem tido muito sucesso, por termos de ouvintes mundialmente falando. Tem muitos ouvintes, mas a questão foi esta, foi, o João Manuel teve a habilidade de abrir as portas e convidar, e a gente congregar-se todos. Porque, por exemplo, o João quando vier, a gente já vai para 450, mas atualmente temos mais de 400 anos de experiência de rádio ali. Bem, o Miguel é o Miguel. É o Miguel. E depois vai para ali e vai. Eu tenho 36, vai fazer o teu favor da 37, o Eduardo Paim tem 30 e não sei quantos. Quer dizer, tudo. E aquilo tudo somado, somamos num jantar de Natal, ultrapassa 400 anos de... E quer dizer, juntou-se ali. Sabe, e eu sempre acreditei nisso, a união faz a força. Com certeza. Com certeza. Exato. E alegra-me muito saber que o João vem conosco. Quem vai fazer a ligação, de facto, é o senhor Ron Warren, que era o engenheiro técnico, ou o engenheiro, é o chief engineer, o engenheiro-chefe da antiga KYAA, onde eu estava a trabalhar para o Joe Rosa lá em São José. E ele, tornámos-nos amigos, e ele gosta muito de clams. E eu disse, a minha esposa faz uns clams que é daqui. E as pessoas, não sei se estão-me a ver na televisão, estão-me a ver na orelha. Porque se era na rádio, não sabiam que eu estava a tocar na orelha. E então... Mas eu, claro, eu não vou convidar o homem para ligar aquela brincadeira toda sem lhe pagar. Mas isto foi um convite à partida e a amizade começou. Eu sei que ele é excelente, é uma pessoa já de uma certa idade. Vive, mas é muito longe, vive em Passo Robles. Mas agora, quando estiver o resto da mesa de montagem, etc, e tal, ali, tudo já certinho, então é bom chamá-lo. Aliás, já o chamei. E então vamos fazer uma ligação, não só para a estação onde o amigo se encontra, mas também em simultâneo com a estação do Rosa. Já falei com o João Rosi, que ele também tem uma, que é kyammusic.com, que tem uma secção para inglês, e tem outra secção para português. E está a transmitir também os dois a 24. Deixa-me vir para cá, deixa-me vir para cá. Espera aí, já dei a minha palavra ao outro. Ah, a gente trabalha os dois, não há problema. Pronto. E é assim. Nós estamos em quatro. Temos a Rádio Portugal USA, a Rádio Luzalândia. Eu colaboro com a Rádio Luzalândia e dizem sempre que eubrei que fizemos estes trabalhos em conjunto. Pois, pois, pois. E temos uma estação na Terceira, em Santa Bárbara, na Terceira, que pertence ao grupo, à rede. E ali até o desporto, nós estamos no assunto desportista. João, o João senta-se novo entre a meio desta malta nova que salva o palco, que canta... Eu gostava, eu gostava, eu gostava de me sentir novo, pá. Mas há uma riqueza cultural nesta gente nova. É incrível. Olha, eu hoje, hoje não, já aqui há umas semanas atrás, quando fizemos o primeiro ensaio com estas vozes, com estas vozes de moças novas que estão agora a lançarem-se no mercado artístico cá da Califórnia, eu fiquei agradavelmente surpreendido. Especialmente, especialmente com a Nancy Lourenço. Gostei imenso da voz dela. Já fiz-lhe o convite, se ela um dia se quiser dedicar a cantar uns fadinhos por aqui e por ali conosco, com os sete colinas, pois gostaríamos imenso que ela pertencesse também ao grande grupo que já existe de cantoras de cá. Eu não sei se ela nesse seu caso, não. Mas uma grande parte deles que estão a cantar o fado nasceram já aqui. E com português muitíssimo aceitável. Muito aceitável, com certeza. E há alguns que uma pessoa nem sequer nota o acento estrangeiro. É interessante porque ainda há dias estava a falar com um senhor que é membro, agora não me recordo o nome dele, que é membro do Tributo. E aqui há uns tempos atrás, lá nos Açores, que quem gostava de fado estava desatualizado. Aparece que tinham vergonha da canção nacional, agora património mundial, e embora gostassem, não davam o braço a trouxer que gostavam. Porque não era, os americanos dizem, não era cool. It was not cool. E consequentemente desprezavam o fado. Mas é interessante e irónico porque em Lisboa, hoje em dia, há escolas de aprendizagem da guitarra portuguesa, o que nunca aconteceu antes dos últimos, talvez, dez anos ou mais. E há, talvez, a vasta maioria dos cantores que se dedicam a cantar o fado. É tudo malta nova, pá. É tudo malta nova. Aí está. Claro, há alguns que podem criticar. Não é o fado tradicional, não é isto, não é aquilo. Não interessa. Não interessa. O fado tradicional continua na mesma. Eles também cantam, porque nos seus CDs estão lá fados tradicionais. Não se esqueceram. Mas vão também trazendo qualquer coisa. Eu percebi um CD do Canadá de uma senhora, de uma briga, que era a senhora do Rio de Toronto, e que canta fado e que canta muitíssimo bem. E que canta muitíssimo bem. O Avenida Teixeira é que comandou. João, esta comunidade diz alguma coisa? Esta comunidade? Isto aqui? Bem, já para mim não é surpresa nenhuma aqui na festa de Nossa Senhora da Associação. É sempre um retombante sucesso. Ninguém diz o contrário. E ainda bem, ainda bem. Bem, anteriormente os grandes sucessos, com poucas exceções, eram na área da Bahia. Mas agora a malta está-se a mudar por estes cantos. Não é só a malta, mas também os valores artísticos estão a nascer destes estados aqui. E está tudo muito bem. Porque nós... Não há imigração. E hoje em dia somos poucos. E quanto mais melhor, quanto mais nós incentivarmos esta gente nova, não só em grupos folclóricos, filarmónicas, cantorias... A oportunidade aos novos, ajudá-los e nunca os critica. Temos que passar a batuta. Sabe uma coisa? Eu não me sinto velho. Eu sou mais velho que hoje, mas eu não me sinto velho. Sabe porquê? Nunca critico os jovens. Eu acho que se fosse jovem, hoje em dia eu era pior de que eles. Não, não. Eu nunca... Critica-vos para quê? Não, mas as pessoas dizem... Oh, no meu tempo... Ah, isto é... Não, 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 não. Os jovens estão a viver a sua época e à sua maneira. E se nós fôssemos os jovens desta época, vivíamos como eles. Pronto. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Mas... Tens uma mentalidade livre? Tens uma mentalidade aberta? Reparas para isso. Mas há muitos que não reparam. Reparam que, ah, se porta bem, não dá respeito, não oferece respeito e isto e aquilo outro. Ei, nós se repararmos com olhos de gente e formos e tivermos a inteligência bastante para voltarmos ao passado e, honestamente, dar-nos um... Como é que a gente procedia naquele tempo? Era a mesma cantiga, mas era outro tempo. Exatamente. Prontos. Mas repara, eu sou veterano da guerra de Angola, que levava um mês, escrevi um aerograma aos meus pais e à madrinha de guerra, levava um mês o aerograma para chegar aos Açores e depois a minha mãe e a minha família escreviam-me num aerograma e levava. Havia dois meses de indiferença sem a gente saber. Hoje a gente tem o Skype, a nova geração mesmo que emigra e até... Já não se distante em Portugal, mas dizia-se que era a geração Arrasca e uma vez que tive que dizer, a geração Arrasca foi a minha. Cantei descalço, não pude frequentar curso superior porque o meu pai não podia. A geração... Não tinha... Não se afilava no telefone. Quer dizer, a geração Arrasca foi a minha, não é esta geração. Mesmo aqueles que emigram, já emigram com diploma... Pois. Dominando muito bem inglês, dominando francês... A imigração de hoje é essa. É uma doação rica. Pois. Culturalmente, só a gente culta. Não é gente que vem nem para as tetas das vacas, nem trabalhar na fábrica, vem trabalhar na fábrica, ou como engenheiro. Ou vem trabalhar... Portanto, Arrasca fomos sempre nós, não é verdade? Hoje há dúvida. Hoje há dúvida. Amigo João, a gente falava até depois da manhã. Era a noite inteira. Era a noite inteira, pá. Olha... Bom as minhas saudações para todos esses que nos estão a ouvir e a ver. E... Telespectadores e rádio ouvidos... Não tem muito jeito para a televisão. Não tens? Não. Mas eu não sei porquê. Nunca tive aquele entusiasmo. És muito fotogénico, pá. Não. Mas quem é que disse que não eras? Quem é que tem? Eu também... Eu também... Eu digo... Eu também... Não vou para aquilo. Nunca... Nunca... Foi uma coisa que nunca me atraiu. Foi a televisão. Nunca me atraiu. Prontos. Eu gostava de trabalhar detrás da cortina. Como costumamos dizer. Pois. E é o que tenho feito sempre. Muito bem. Um prazer. Prazer. Tchau. Tchau. Tchau.